olá amigos do nosso canal você que gosta de resolver as coisas sozinho é uma dica interessante aqui ó você já conhece bem as buchas e você sabe que essas buchas tem de vários tamanhos né e tipos de bucha diferente o que você não conhece na verdade e que você vai conhecer agora é a micro bucha ela é pequenininha olha só apesar da outra ser bem grandona claro essa é uma bucha de 10 essa aqui é uma micro bucha de 2 milímetros e utilizando uma micro bucha o que você vai precisar também é um parafuso bem pequenininho entendeu então assim você consegue colocar na sua parede sem danificar muito a sua parede como se fosse um prego ó pode ver mais ou menos a mesma espessura entendeu pega o prego na verdade é um pouquinho mais fino é um prego médio pra você pendurar um quadro essa micro bucha tem a medida de 2 milímetros então você utiliza uma broca também de 2 milímetros entendeu então você vai fazer um furo perfeito para sua micro bucha e colocar um parafuso pequenininho sem danificar muito a sua parede você faz um serviço de primeira aí você me pergunta aí pra que serve isso é pra você pendurar um quadro sem danificar muito a sua parede pra você por uma prateleira que não seja muito pesada alguma coisa assim pendurar alguns enfeites alguma planta então a micro bucha é muito útil pra você fazer o serviço sem danificar a sua parede só dois milímetros é bem fininho entendeu é um furo pequeno que você vai fazer e colocar a sua micro bucha então mãos a obra bom trabalho e vai cuidar de pendurar seus quadrinhos prateleiras plantas e tudo mais que você quiser é isso aí se você gostou dessa dica se inscreva em nosso canal valeu um abração